Meu nome é Vinícius, tenho 36 anos, fiz uma cirurgia oftalmática com o doutor Frederico há três meses e meio, mais ou menos. Eu procurei ele por indicação da doutora Maria Clara, porque ela percebeu que eu tinha um prognatismo muito grande e me aconselhou a procurá-lo. E eu também tinha apneia do sono e alguns problemas relacionados à ATM. E após a cirurgia, tenho notado que a minha apneia do sono não tem me incomodado, não tenho sentido apneia, não tenho tido apneia do sono. E tenho dormido muito melhor, não tenho roncado e algumas dores relacionadas à ATM também melhoraram. Em relação à equipe, eu sempre fui muito bem tratado. Sempre que eu precisei, eu tive muita atenção de toda a equipe, de secretárias, do próprio doutor Frederico sempre se colocou bastante à disposição. Sempre que eu tive alguma dúvida, eu mandei mensagem para ele, me respondeu prontamente. Então, eu acho que se você pretende fazer, se você tem alguma indicação de cirurgia oftalmática, se tem algum problema relacionado a isso, se você queira procurar algum cirurgião, acho que a confiança na equipe e no cirurgião é fundamental, porque é uma cirurgia difícil e poder contar com uma equipe que te dê atenção é fundamental para você ter uma recuperação boa também. Obrigado. 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 Obrigado.